Ao todo, foram formados 29 novos Guardiões Ambientais. Eles vão trabalhar diretamente com crianças e adolescentes de escolas públicas do Estado. Os Guardiões passaram por um curso de formação de cerca de 30 horas e agora vão poder atuar em cinco cidades do Estado. Barnaíba, Canto do Buriti, Nazária, Piracuruca e Pedro II, onde vão poder desenvolver ações que valorizem a ética, a cidadania e o respeito ao meio ambiente. São 29 pessoas civis e militares que juntos cumpriram uma carga horária de 30 horas-aulas, onde nós tivemos, além da didática, da forma lúdica de lidar com crianças, temas dentro do direito ambiental, do direito da criança e do adolescente, o próprio regimento interno do projeto Guardião Ambiental, que é o grande diferencial que vai padronizar as ações de todos os núcleos onde o projeto estiver funcionando. Voltado para um público infantil de 10 a 12 anos, as inscrições, inclusive, estão abertas, aproveitando aqui a oportunidade. Você deve procurar o coordenador da sua cidade. O projeto é uma ação conjunta das secretarias do meio ambiente e de segurança pública do Estado. Em 2024, nós vamos fazer uma ampliação desse projeto para outras cidades. Estamos começando esse pontapé com a qualificação dos instrutores. Na prática, o Guardião Ambiental é um projeto que se assemelha ao Pelotão Mirim e inclui a pedagogia da educação ambiental no formato cívico-militar que tem o Pelotão Mirim. Então, é um aperfeiçoamento do projeto já exitoso, que é o Pelotão Mirim, agora com viés de sustentabilidade, educação ambiental, preservação da natureza e atenção aos animais. O Guardião Ambiental está dentro da perspectiva da prevenção. Então, trazer as crianças para o mundo da cidadania, ensinando a ordem unida, mas também valores como meio ambiente, proteção ao meio ambiente, valores como cidadania, como enfrentamento à questão do preconceito, do bullying. Então, tudo isso é um projeto muito bonito, desenhado aqui pela Coronel Izete, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, o nosso secretário Daniel Valente. Isso tudo é muito importante para a gente poder ter a prevenção como grande foco. Não adianta a gente ficar na repressão, o que é limitado. A gente tem que evitar que as crianças enveredem pelo mundo do crime. O André é um dos novos Guardiões Ambientais. E ele está ciente da importante missão que tem pela frente, que é de formar cidadãos. É muito gratificante fazer parte da primeira turma do curso Guardião Mirim. Um curso que tem como proposta transmitir valores de cidadania, ética e, acima de tudo, a proteção ambiental para jovens, crianças e adolescentes, de preferência da periferia. O curso traz uma carga horária de 30 horas e uma emenda de disciplinas que contemplam desde noções de direitos da criança, do adolescente, dos deveres também e, acima de tudo, preservar o meio ambiente. A agenda ambiental hoje está cada vez mais consolidada. Estamos reforçando isso a partir desses projetos. Projetos com a Secretaria de Segurança, projetos com a Secretaria de Educação, enfim, parcerias para reforçar essa agenda ambiental no Piauí. A Assembleia Legislativa esteve representada na cerimônia pelo deputado estadual, doutor Hélio. É uma temática muito importante. Nós temos que ter, primeiro, uma cultura de que é necessário educar as novas gerações para fazer o enfrentamento que é muito importante para a manutenção do ecossistema, para a qualidade de vida do ser humano. E nada mais adequado do que esse programa aqui, que junta a SEMAR, a Secretaria de Segurança, aqui o Guardião Mirim, já contemplando seis cidades, aí em torno de 300 alunos entre 10 e 12 anos de idade. E eu tenho certeza que este é o caminho.